Cruzeiro vai contar com a torcida no jogo contra o Atlético Paranaense. Adiamento do julgamento do STJD permite que o Clube Celeste conte com a presença seus torcedores. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. Com o adiamento do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva o STJD sobre os incidentes ocorridos no estádio Durival de Brito, em Curitiba, no dia 11 de novembro, quando Cruzeiro perdeu para o Curitiba por 1 a 0 e houve invasão de campo, o Clube Estrelado vai poder contar com a sua torcida no duelo contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira, dia 30, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Curitiba foram punidos preventivamente e estavam jogando com portões fechados como mandantes e sem torcida como visitante. O Cruzeiro poderá perder até 20 mandos de campo, de acordo com a decisão do tribunal. O Cruzeiro divulgou, na tarde desta terça, dia 28, que vai informar em breve mais detalhes a respeito da venda de ingressos e das restrições que serão tomadas para essa partida. O jogo, marcado para as 20 horas, é decisivo para as pretensões do clube na temporada. Uma vitória faz com que o Cruzeiro chegue a 47 pontos, marca que praticamente garante a permanência na Série A. O julgamento de Curitiba e Cruzeiro estava marcado para segunda-feira, dia 27, e foi adiado para a próxima segunda, dia 4, quando, enfim, os dois clubes serão julgados pela primeira Comissão Disciplinar do STJD. A denúncia só foi protocolada na manhã do próprio dia 27, e no entendimento da Procuradoria, seria mais plausível refazer a denúncia. Por isso, o acordo para o adiamento. Antes de continuarmos, me diz aí, você está gostando do vídeo? Então deixe o seu like e ajude o nosso canal a crescer muito obrigado! Na partida do dia 11 de novembro, integrantes de organizadas das duas equipes invadiram o gramado logo após o gol do time paranaense, aos 44 minutos da segunda etapa. A partida precisou ser paralisada, e foi retomada após quase 40 minutos depois da intervenção da polícia militar. Poucos dias depois, tanto o mandante Curitiba, quanto o visitante, o Cruzeiro, foram punidos preventivamente. Em caso de pena, o artigo 73 do Regulamento Geral de Competições da CBF em 2023 prevê que o time punido deverá jogar em um estádio que esteja, no mínimo, a 100 quilômetros de distância da cidade-sede do clube. E aí, torcedor? Será muito importante para a equipe poder contar com a sua torcida. Comente aí o que você achou dessa decisão. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Sou cruzeirense apaixonado E pra sempre eu vou te amar Cruzeiro, o guerreiro dos gramados